Your house is mine Não vai ser esta época que vamos ter a passagem para a 1ª divisão Vamos ver se eles conseguem manter A coisa não está muito fácil Hoje vamos ter mais um jogo E não parece que vai ser nada fácil A 2ª divisão está muito competitiva Amigos, novidades épicas em termos de EPs para a Liga Portuguesa Duas cartas muito fortes A Islam Sleemani é 84, amigos Está com uma carta brutal A carta em si da 83 já era muito boa Se eles não chegaram a experimentar a 83 Mas esta 84 ainda veio a reforçar mais E sem dúvida que merece Sleemani Sem dúvida alguma Atravessar um grande momento de forma Uma grande qualidade Tem evoluído muito em termos técnicos E é exímio em termos de cabeça Deve estar nos melhores avançados do mundo Mesmo no topo, amigos Para mim, pelo menos em termos de cabeça Agora, PS, ele é bem esquisito Porque ele parece muito trapalhão e tal Mas, de facto, jogo após jogo Deve-se evolução E cada vez mais Sleemani consegue E ele não é um jogador já novo Consegue Involuir e cada vez está melhor Em termos técnicos e também Em termos com os pés Que era a sua maior fraqueza E neste momento já é muito competente Naquilo que faz E outra carta também muito boa E que também tem de facto E o Silvio falou dela Falei de Jardel Ainda no último vídeo de FIFA Que tem feito uma época excelente No Benfica E aqui a ser comprovado Com mais uma carta EF Para Jardel Que já é a sua segunda E de facto também Grande qualidade posicional Grande qualidade de antecipação De facto tem sido uma das Uma das grandes Dos grandes jogadores Que o Benfica tem Claro em termos defensivos Jardel tem sido o patrão Na falta de ilusão Na sua ilusão De facto Jardel Ocupou muito bem Com esse estatuto E a comandar aquela defesa Com o guarda-redes também novo Lindelof também novo E Jardel a ser ali O mais experiente Claro os lá atrás também O Jardel também tem a sua experiência E tal Mas Jardel claramente É o patrão daquela defesa Na ausência de ilusão E tem dado conta muito bem do recado É uma grande surpresa E há a possibilidade De ele ir para a seleção portuguesa Tem-se falado nisso Vamos ver o que é que acontece É de facto um bom central E temos duas cartas boas Vamos ver o que é que o senhor vai fazer Eu quero muito amigos Eu já andava muito muito A querer comprar Jonas Ponta de lança Mas a coisa não Os 30 e tal mil São muito difíceis E Slimania por exemplo Andou ali à volta dos 20 mil Neste momento E é mais acessível Agora se eu juntasse Claro o que gostava de ter Era Jonas e Slimania Poder trocar entre os dois Mas quero muito experimentar Esta carta de Slimania E depois que certamente também Irei experimentar um IF O 86 do Jonas Que é o que eu quero O mais alto Já não vou falar da carta laranja Mas o 86 Também gostava de ter A pena ainda estar um bocadinho A cara O Jardel O 81 Disseram Muitos de vocês disseram Se eles não compram Não sei quem não vale a pena Outros disseram que sim Que valia Se eles por acaso Queriam comprar Não comprei mesmo Porque não tive dinheiro Mas vou certamente Ter este Jardel Porque é de facto Uma carta IF Na defesa Que vocês não têm Nenhuma Tenho o defesa Esquerda lá em 1 E de facto Preciso aqui De reforçar mais O aspecto defensivo Amigos A equipa para hoje Está feita É esta Vamos estrear Pela primeira vez Se vocês vão jogar Com vocês a verem Danilo Pereira Carta de defesa central O Celso está Cá com ele No meio campo Há a possibilidade Acho que dá Com cartas Conseguir pô-lo A médio defensivo Não sei Tem que ver Essa situação Como deve ser Mas também Não é por aí Que a química Deixa assim Por aí além Por isso Hoje temos aqui Uma equipe Um pouco mais alternativa Os jogadores Que vocês costumam mais Ver A maior parte De eles estão Abaixo de 90 De A aptidão física Então o Celso Optou por Aqui uma equipa Mais alternativa Praticamente Dei as defesas Todos O ataque Também foi todo Mudado O meio campo Ficou Adrian E entrou Danilo Dois titularíssimos Mas vamos ver O que é que vai dar As pessoas não têm titulares Tem aqueles que Tando em forma Jogam sempre É por aí Posso chamar isso Titulares Amigos Não se esqueçam De deixar aquele apoio Aqueles belhotos Que estão sempre aí À espera de mais um vídeo De vídeo Já sabem que Temos sempre dois vídeos Semanais Terça e sexta-feira Vidas do Ultimate Team E brevemente Voltaremos com o draft Aquele draftzinho Bacana Épico Que o Celso fez O último E que consegui ganhar Amigos Se não viste Passa e vê Acho que toda a gente Viu aquele draft Jogo após jogo Vitória após vitória E da maneira E da maneira que foi Aquela final Épica Imperdível Dos meus vídeos Naturalmente Que saem naturalmente Muitos Que é o que é É o que é É o futebol É FIFA E o Celso E o Celso adora Vamos embora Vamos embora amigos Vamos tentar jogar O Celso não tem estado Com muitas boas Prestações Vocês podem ver Os últimos três jogos Tenho três derrotas Vamos ver se eu saio Dessa A marca negra Demos cheio De uma pressão Aqui dele Bem aqui de trabalhada Nem vim aqui para deles Amigos Vocês devem ter visto Se ele não viu Olha aqui Bem Danilo Eduardo Salvia Bem Michael Ah Soraya Deixa-se seguir Por favor Então não está fora do jogo Mas deixa-se seguir Nem Bem Danilo Bola aqui para Jefferson Jefferson que está Muito ausente As lesões não o deixam De facto Ui muita força My bad My bad Bora 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 Diz o Pitaché Maluco Vamos embora Se ele quiser Vá ter o patrocinado Hoje A gente agradece Né Ó também Ele tem aqui Olha Olha Ai Mesmo aqui do Carmo Se não quiseste aproveitar Era o Gelsen Ó Ai Adrien não conheci Acredito Amigos Adrien não foi ao chão Mas a bola Deslizou-lhe pelas pernas Não conseguiu Armar ali o remate Naquele carrinho Tem Alexi chances Tem aqui uma certa qualidade Nos jogadores Amigos Ai 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 a torre Otamendi Tem aqui uma equipa Liga inglesa Muito forte Ao que me parece Adrien Bola para Bonatini Bonatini que é um excelente jogador Amigos Fecha Eu optei por jogar Eu optei por jogar com o Salve mais interior Amigos E por Gelsen mais na extrema direita Não falei disso Era para ter falado A experimentar É a primeira vez que faço Jogo com o Salve Também aqui com o médio mais central Claro que ele descai sempre Para a coisa Mas a sua técnica E capacidade de ter bola no pé Aqui no meio campo Qualidade de passe Poderá ser uma vantagem E também velocidade que ele tem E não é pouca Salve-o Ui a bola sai à figura Mas tinha que estar Ainda dali Tinha que estar Ui 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 Que perigo Bem Maxi Bola para Gelsen Bola 3 para Maxi Bola no miúdo Já não és no miúdo Já não és no miúdo Ganha na velocidade Maxi Ei Senhor árbitro Ah bom meu Estava a ver que o Westing Não vá de roxo E vim quem ganhava Agora foge Foge O que é que ele É que ele mente É o tempo de carrar Dois vezes no quadrado Se tens de carrar mais rápido Agora vou chamar Ele vai vir Ele vai vir Ele vai vir Vou meter ele no meio Ah por hoje Não estava Peter Cesar Fecha É salve-o Depois da intersecção Bem Adrian Danilo 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 é outra carta Mas é o mesmo jogador E Danilo Já de muitos vezes Gools e goles De maneira Vocês que acompanham Sabem Na história E já fiz vídeos Só com Cantamento do Danilo E a falar do Danilo É de fato Uma carta muito Bisse Eduardo Salve-o Salve-o Que perigo Amigos Salve-o Aparecer ali fora da área Isso não vai de modas Mais um remate Com muito perigo O Peter C já Está farto De ter as mãos Ao trabalho Amigos Não sei o que é que vocês Vão achar aí Desse e dois Mas A coisa está complexa Para ele Bora Gelson Eles meteram aqui Acho que o Jossan Aqui do FIFA Que andou com medo A noninho Diego Costa Vou jogar aqui No primeiro Oh que grande Maicon Enorme Bonatini Braimi Deixa Bem na pressão Não deixar-se ir jogar É importante Olha aí Piliqueta Olha Alexis Sanchez Olha aqui Olha aqui Camilo Bola para Adran Silva Grande Leão Grande época De Adran também Ui 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 Que é bem metida Mata Oh shit Sanchez Ui que ele vai acelerar Mata Alexis Sanchez Ui ui que perigo Bem jogado aqui por ele Mas Ele só não chegar a primeira Vai arrancar Bem Danilo Jefferson 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 Era líder para o ângulo Amigos Que defesa Mais uma de Peter Che Estão marcados ali Os meus jogadores foram Tentar pôr no segundo posto Um bocadinho com mais força Esse pedaço não sai Maicon Também não quis Bonatini Gol Vai buscar Tinha que ser Amigos Tenta a tentativa Acaba lá de entrar No ângulo Bonatini Amigos Está aqui uma carta Que não é muito cara É um EF Não é muito cara É um avançado Para quem joga Com a maneira que eu jogo Do estilo que eu jogo Que é Um avançado Muito importante No 4-3-3 Circular a bola Conseguir receber Dar Conseguir receber Na finalização Quando tem uma bola Tem que marcar E Bonatini A fazer isso É muito importante Jonas também faz isto Muito bem Por isso ser O meu preferido Aqui no Em termos de Ponta de lança Slimani É um jogador Em termos Muito mais forte Em termos posicionais E depois No cruzamento O Silvio não opta Por jogar muito Nesse estilo de cruzamento Por isso é que Slimani Sai assim às vezes um bocado Não consegue aproveitar Tão A qualidade Que a carta dele tem Pelo meu estilo de jogo Ser mais Apropriado Para Bonatini E para Jonas Mas Contudo Quero experimentar A nova carta Sálvio Aí é com os braços Calma Adrien Tem de mexer Ele está todo mijado Não está amigos É um cheiro Aqui que não se pode Indy Bola para Adrien Adrien vai encarar Bola para Bonatini Isto está muito simples Sálvio 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 aqui também Muito fundamental Fundamental Adrien Fecha E a força Bola para Sálvio Que defesa de Peters É mais uma Era o segundo Nos 45 Olha Acho que está a virar a câmera Mas não estou conseguindo enganar o gajo Vou tentar outra vez Mas calma Deixa 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 Isso Bola em Adrien Adrien Ei Carreio no R1 Para dar Efeito Mas a bola não foi com força Para dar força Não foi com força Nem com o jeito Não foi nada Bola amigos Bola Ele não rematou uma vez Se continuar assim É impossível marcar É impossível Não dar cantes 7 a 0 em cantes É um controle Tem sido uma tareia Das antigas Já não encontrava assim o jogo Já não conseguia terminar E ele tem de facto uma boa equipa Agora se está de facto A coisa a correr bem A equipa está Muito boa Muito equilibrada A mesmo Lá está amigos Se trocar a equipa toda E a qualidade mantém-se O estilo de jogo é o mesmo Os jogadores Conseguem compensar E o adversário também A encaixar bem aqui Na maneira do Silvio jogar Também às vezes Há pessoal que sabe defender muito bem A estas maneiras Mais pelo menos Mas vamos tentar concentrar Porque nada está a ganhar Está a um 0 E a partir do momento Que eles começam a rematar E a bola entra logo à primeira É uma doença Vocês sabem que não é Nada do outro mundo No FIFA Um remato a um gol Bonatini Muito bem Muito controle A ser de jogar Bola em Adran Bem que o passe de Adran Bola para Brahim Velocidade É isso Este já foi para trás Este já foi Ah, ele não segurou Ah, se exageraste Ai, eu não tenho que largar a bola Se não largar as a bola Fiquei sem ela Salve-o Olha-o Bonatini Muita força Ah, muita força É que a câmera está Muda de cores Agora está maluca Não dá? E aí a torreia Bola para Diego Costa Muito bem Salve aqui na pressão Mas olha Não mudam os jogadores Som de danger Então o gajo não larga a bola Mas o Diego Costa tem um controle Uma capacidade Bem Casillas Balenza a baleta Chutar E Casillas está atindo Nada de oferecer as bolas a eles Aqui para Jefferson Bem Jefferson aqui a passar por um Muito cuidado também neste pé esquerdo Eduardo Sálvia Sálvia Bem miúdo Bola para Maxi Vai na corrida Maxi E torre Ia ia A limpar mais um ponto de pé de canto É a oitava amigos E acabei de fazer porqueria Tem aqui dois homens Ah, que jogada linda não amigos Salém entra Olha aqui em Maxi Ui 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 My bad My bad Sorry 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 Martins Vindo Ui Sério Bem Casillas Onde é Jelson Não é melhor Estás te mandar para o chão Bora Sálvia Bora 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 Narra Dica a bola Narra 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 Lindo Ah merda Sorry Diego Costa Bola em Runei Maicon Olimpio para E mandar já para a frente aqui Tentar Bonatini e ganhar de cabeça Bola para Brahimi Tem no meio Adrien Fazer Adrien vai perder Falta o seu árbitro Pensam em essa situação Bola aqui outra vez Em Bonatini Muito forte fisicamente A descobrir Salve-o 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 E depois mata a figura Como é que é possível Puxei para a esquerda Amigos My bad Amigos No direito Agora bora Desce 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 Ui Ui Que perigo Diego Costa 72 minutos Amigos Ele por exemplo Marca um gol Está tramado Só preciso Ainda consegue aqui Um empatezinho Ou até mais Nunca se sabe Ainda no último jogo Estava a ganhar E acabei por perder Na parte final É sempre bom Bonatini Bola para Adrien Eles aqui cortam muito bem É difícil entrar Ele também não é parte Do meu defendimento Não sei porque é que há Este desequilíbrio Que temos de equipa O Togo já estava defensivo Estou por outro defensivo Tomado de sujeitar Arranjar espaço Para eles jogarem É meio caminho Para o mau É um empatezinho É um empatezinho É um empatezinho É um empatezinho Mas uma vez Eles trabalham Para o último Para o último Eu não sei se Ele perdeu Ele está Não há falta 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 Vai, Monatini Isto é muita boa Monatini Isto tem velocidade suficiente Para criar desequilíbrios Ah, Merda, 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 Merda Fecham Fecham Vai, Maxi, Maxi, Maxi Fecham Não se pode deixar Estes jogadores de qualidade Estar assim Com espaço É um sujeito, amigo Já estava a prometer Muito espaço aqui Um para dois O Zico Lio foi criado Uma perda-bola estúpida Estúpida Se não merece Não merece Não merece Um empate Se quer Para jogos Não merece Este Para o acesso Rahimi Lelou Um ato Bom trabalho Mas o Casilis Também está O Casilis O O O Peter C Está farto Defender Amigos Aí Como é que Ele sai Dali Com a bola Vai, Jalson Vai, Jalson Vem, miúdo Bora, bora, bora Casilis Um tens muito mais Dois ataques Dois ataques Para o Nottini Nossa, não vai foco Brinca, brinca Ai, brinca, brinca Que eu adoro Que brinquem, né, amigo Vocês já sabem Que Casilis adora Que brinquem Não podes Não podes Empatar mais um jogo Podes Não podes Empatar mais um jogo Casilis Aí, eu não quis Não quis Vem, Sálvio Bora, Brahim O Cidado Bora, bora Tenho que subir Aqui, vó Ai, vó Não quis Passar, amigos Ei, a bola Para a quinta Pois, agora Mora bem Tem o homem Ir à quinta E buscar a bola E não sei o que E as gajas ganham um Que eu mordo De molho tempo Vem, eu tinha que ganhar Um pouquinho do ressalto Vem, Monatini Eu nunca desisto Eu nunca desisto Ainda vai ganhar a bola Oh, meu Deus Ai, não acredito Vai para o segundo Ló, mas vai para o primeiro É na tia Eu tinha que ter um À frente, meu Como é que é possível, amigos Oh, meu Deus Espera aí Me Fá, cara Mas pita Você é do cabo Do jogo todo, amigos É uma cena doente, meu Não merece, meu Há jogos que não merecem Se empatar É este, meu Há aqueles jogos Tipo, e vê-se que Dois jogos Com duas equipas equilibradas Sucio Tinha que deixar ali o run E arrematar ao ângulo, né É desnecessário É desnecessário Assim, é muito complicado É muito complicado Melhor em campo dele No Peter Sheff Foi o melhor em campo dele Foi o melhor em campo de tudo No 9.6 Uma tareia monumental Bonatini Fez um jogaço, amigos Eu estava a pensar Já a pensar Há umas vezes Vim desfazendo Bonatini Porque dava jeito As coins Mas eu não vou desfazer Amigos Deve ter um arremate A baliza Marcou um golo Amigos Tenho 10 10 defesas do Peter Sheff Não fez mais 12, 15 Posso bola Lá está mais Posso bola O gol O gol de uma fase Segunda parte Ali na segunda parte A partir do minuto 50 60 Não sei O Silvio Deixa-se Sofrer ali Ataques consecutivos Em que depois Desenrola o golo dele E era de evitar Completamente Além que Podia ter já Tinha metido o segundo golo À vontade Amigos Mas não quis A bola não quis entrar Bem Amigos 2 vitórias 3 empates E 3 derrotas É dos piores registros Que eu tenho Em termos de Uma época Mas tem a ver também Com quebra Tipo A cena de fazer draft Começar Fiquei algum tempo Sem computador Também não andei a jogar E depois quebrou Um bocado As 3 derrotas seguidas Faz aqui Toda a diferença No entanto Amigos Espero Espero E faltam-me 3 pontos Dos 2 jogos Manter na segunda divisão Descer da segunda Para a terceira Isso é impensável E também Acho que não é De todo Admissível Amigos Está feitinho Mais um vídeo épico Vocês adoram Fazer estes vídeos Do Ultimate Team E tentar trazer o melhor Gameplay possível Acho que trouxe Muita qualidade De futebol Trouxe muita qualidade Depois faltou No facto Na finalização Vali vários momentos De remate Em que Salve o Adrian Tivemos de ter havido Várias oportunidades Em que eles podiam ter De facto Podia ter feito A diferença Com remates De outra qualidade Mas pronto Foi o possível Se vocês não conseguem Marcar o segundo gol Do Peter Shea Não marcas Sofres É assim Futebol E nós que estamos Tanto Não é amigos Já sabem Que isto sem vocês Não tem graça Nenhuma Até à próxima E fui Tchau 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 Tchau